Meio do ano, férias pra muita gente e mais uma chance, mais um reset pra de agosto a dezembro você fazer acontecer, porque a gente ainda tem muita coisa pra conquistar esse ano. Lá no meu Instagram vocês me perguntam muito como eu faço pra manter uma disciplina pra trabalhar em casa, sozinha e fazer as coisas acontecerem. Pra quem não me conhece, quem tá chegando agora, eu sou a Sarah, eu sou criadora de conteúdo nas redes e... é um desafio. E isso acontece, né, mexendo com redes sociais ou em qualquer emprego. Seu emprego também, eu tenho certeza que é desafiador de se organizar pra se sentir bem pra trabalhar todos os dias. Eu estudo muito sobre isso, eu leio muitos livros de autoajuda, de produtividade, livros de finanças, eu tento organizar minha vida em todos os sentidos possíveis e aí, ao longo desse caminho, eu peguei algumas dicas que eu quero compartilhar com você hoje, dicas que me ajudaram, que me ajudam a me organizar e ter dias mais produtivos e que eu espero que ajudem também. Pega o seu chazinho, o seu cafezinho, caderno na mão, papel e caneta e vamos começar. Eu dei um título pra cada dica, assim, pra meio que me guiar na hora de passar esse vídeo e o primeiro título vai parecer um clichêzão, mas eu vou me explicar. O nome que eu dei pra primeira dica é Você consegue, seu corpo consegue. E por quê? Parece vago, parece aleatório, mas qual é a ideia? Nós somos criaturas de hábito. Tudo que a gente faz hoje, mesmo que seja deitar no sofá e se perder assistindo TikTok 40 minutos, Isso é um hábito. O seu corpo, ele tem uma deixa que te faz fazer virar uma chavinha e começar a fazer isso. Essa é a sua rotina, mesmo que ela não seja uma rotina produtiva. Então, o nosso corpo, ele gosta de ter hábitos. Só que, ao mesmo tempo, o nosso corpo, ele gosta de poupar esforços. Ele gosta de fazer coisas que vão deixar a gente muito feliz com pouco trabalho. E é por isso que você precisa modelar a sua rotina pra que ela seja produtiva, pra que o seu corpo se acostume. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer acontecer. A gente vai levantar na hora que eu tô falando que a gente vai levantar. Isso significa que no primeiro dia pode ser muito difícil levantar sem colocar o seu despertador na soneca. Mas, no segundo dia já não vai mais ser tão difícil. No terceiro dia, você vai estar se sentindo bem, porque você tá começando o dia com essa primeira conquista. Eu levantei na hora que eu me propus a levantar. E uma dica que pode te ajudar muito é o método dos 5 segundos. Isso é uma coisa que eu aprendi com uma neurocientista vendo um vídeo dela no YouTube, um daqueles vídeos do TED. E aí ela tem vários outros vídeos que eu fui atrás virem depois. É um método que parece bobo, mas que tem essa explicação. A gente meio que engana o nosso cérebro. A gente não dá tempo pra ele pensar a... e se. Então, basicamente, é assim. Quando tocar o seu despertador, por exemplo, de manhã, você vai respirar, contar até 5, e sem pensar, você vai desligar o despertador e vai levantar. Você não dá tempo pro seu corpo de pensar, ah, mas e se eu ficar mais um pouquinho? Ah, mas será que eu consigo não me atrasar se eu ficar aqui 10 minutinhos e depois eu vou colocar essa roupa e aí eu vou e eu saio sem tomar café? Não. Tô com o despertador? 5, 4, 3, 2, 1. Desliga, levanta. Porque é assim que a gente não tá dando tempo pro nosso cérebro querer sabotar essa rotina. Como passar do tempo vai ficar natural? Depois que você acordou, a segunda dica, não deixa a fadiga da decisão tomar conta de você. O que que é a fadiga da decisão? É você acordar sem saber o que você tem que fazer até você sair de casa ou até você começar a trabalhar, sem saber a roupa que você vai colocar, sem saber o que você vai tomar no café da manhã, sem saber quais são os próximos passos. Quando a gente vê vídeos de pessoas que têm rotinas produtivas, qual é a chave disso? É a palavra rotina, é o ritual. Essas pessoas sempre têm um ritual da manhã. Elas sempre acordam, elas já deixaram a roupa delas separada, elas já sabem o que elas vão vestir, elas já sabem o que elas vão fazer. Se elas vão pra academia, ou se elas vão fazer yoga, ou se elas vão se alongar, ou se elas vão passar um café, se elas vão beber meio litro de água. Tudo isso já tá marcado no cérebro delas. Então, de novo, voltando pra aquela lógica de que o nosso cérebro quer poupar esforço, quer poupar trabalho sempre pra preservar o nosso corpo, é isso. E esse ritual da manhã faz com que você comece o dia muito mais calmo e muito mais realizado com a sensação de todas as conquistas que você tá fazendo. Você já tá cumprindo tudo que você se propôs a fazer. Eu já passei por tudo isso, gente. A gente mora só eu e o Caio, né? A gente é um casal bem jovem, então a chance das coisas desviarem e virarem zona é fácil. Não é que a gente é perfeito, não. É só mesmo porque eu me interesso pra essas coisas que estudo. E aí eu tento ao máximo me manter em todas essas dicas que eu tô postando agora pra vocês, mas... Às vezes a zona toma conta e a gente tem que voltar pra rotina. Seguindo essa mesma lógica, o próximo passo é você planejar as suas tarefas do dia. E aí eu tenho uma dica muito legal. Duas dicas, mas uma coisa muito importante, muito legal pra passar. Você fazer uma lista com as suas tarefas do dia não é a mesma coisa de você organizar os seus dias. Então existem duas coisas diferentes que a gente pode fazer. Uma é uma lista que eu vi esse nome em inglês, que é um brand up. Que é basicamente você tirar da sua mente e jogar no papel tudo que tá na sua cabeça, todas as ideias, só pra você poder voltar pra elas depois e tirá-las da sua cabeça naquele momento, pra te ajudar a se organizar. Então tudo que eu tô pensando, todas as pendências, coisas que tem que acontecer lá na frente, planos pro final de semana, tudo isso você só escreve. Só que aí, ao mesmo tempo, além dessa lista, você vai organizar o que você precisa fazer naquele dia. Você pode fazer na noite anterior ou você pode fazer no próprio dia mesmo. Eu gosto, Raia, de acordar e fazer no dia, porque até o final do dia eu não sei ainda tudo que eu vou conseguir fazer e tudo que vai acontecer. Então eu prefiro fazer mesmo na própria manhã. eu sento e vou escrever o que precisa acontecer hoje, quanto tempo eu vou levar pra fazer cada uma dessas coisas. A prioridade delas é legal você sempre começar pela coisa mais difícil daquele dia. É quando a gente tá com mais força. E aí vai deixando as coisas mais automáticas pro final do dia. Se você não conseguir colocar horários, faixas de tempo, no qual você vai fazer cada tarefa, pelo menos coloca elas por ordem de prioridade. E aí você vai matando e riscando. Mais uma dica legal nesse sentido quando a gente fala de listinhas, de escrever as coisas. Muito importante. O nosso corpo, ele trabalha por conquistas, né? A gente trabalha pra depois a gente falar que legal, eu consegui o que eu queria, certo? E isso funciona tanto pra coisas grandes quanto pra coisas pequenas. Então o legal de você marcar as coisas que você vai fazer, além de se organizar a sua cabeça, é que depois que você faz cada uma das coisas que você anotou, você vem aqui e você risca e você faz um check pra pensar. Você fez uma coisa, conquistou uma coisa, não fiz o dia. Essa sensação de recompensa pra gente vai mover o nosso corpo pra fazer muito mais. Quarta dica, você pode colocar timers pra te ajudar a focar nas suas tarefas. Pense a mim, quando você é criança e você tá na escola, você sabe quanto tempo demora cada aula sua, você sabe quanto tempo falta até o recreio, até o intervalo, e aí você fica contando os minutos, se você pensa assim, ah, tá bom, mais 10 minutos de aula e eu vou pro intervalo. Sabe essa sensação? Imagina essa sensação e usa ela pra te focar a fazer as coisas. Por exemplo, ah, tem que arrumar a casa. E aí você fica assim sofrendo porque você tem que arrumar a casa e você não sabe quanto tempo vai demorar pra você conseguir fazer isso. E isso já vai dando aquela ansiedade, aí você decide procrastinar e fazer outra coisa, não fazer nada, porque você não quer tirar o dia inteiro pra arrumar a sua casa. Em vez disso, você vai falar, eu vou organizar a minha cozinha que ele me tem um espaço por 20 minutos. Aí você coloca o timer e você vai focar naqueles 20 minutos pra você arrumar a sua cozinha. Porque você sabe que você vai precisar ficar eternamente lá. Você falou que você vai fazer isso por 20 minutos. Então você já sabe quando você vai começar, quando você vai acabar, você vai ter a recompensa do do alarmezinho tocando na hora que o timer acabar. E aí você vai falar, pronto, fiz aquilo que eu falei pra mim que eu ia fazer. E aí a quinta dica, como eu já falei, se recompense pelas suas conquistas. Isso significa, além de você marcar lá o check de que você fez o que você tinha que fazer, que você vai colocar pausas no meio do dia pra você. Você vai colocar num momento que você para pra tomar um cafezinho, tomar um lanchinho da tarde, sabe? Comer alguma coisa que você gosta. Que você vai parar pra assistir um vídeo no YouTube de 10 minutos que você já separou, que você guardou lá no Assistir Mais Tarde, faça pausas de recompensas pra agradecer o seu corpo por estar conseguindo fazer as coisas. E aí na última dica eu vou meio que juntar o que eu já falei, mas também tem uma coisa extra aqui. Então, separe pausas, separe tempos de pausa pro seu corpo e também separe tempos de aprendizado. Isso é muito importante. Como uma pessoa que trabalha em casa e que trabalha com redes sociais que nunca param, eu fiquei muito tempo sem oferecer novos aprendizados pro meu corpo. Eu ficava me lotando de TikTok, de conteúdo e me comparando com outras coisas que eu tava vendo online ao invés de usar esse tempo pra assistir uma TED Talk, pra assistir um curso gratuito, pra fazer uma leitura de um livro. Quando eu me vi nessa rotina, eu falei, gente, há quanto tempo eu não aprendo uma coisa nova? E ao mesmo tempo, quanto tempo eu tô gastando por dia olhando as redes sociais e me comparando, sabe? Acabando com o meu estado mental ao invés de trabalhar pra mim mesmo, de trabalhar pra me fazer bem. Então, coloca sempre também no seu planejamento do seu dia um tempinho de leitura, um tempinho de aprendizado, tendo noção de quanto isso é importante a longo prazo. Falei pra caramba de vídeo em dicas riquíssimas que tem me ajudado muito e espero que você tenha gostado. se você gostou, comenta, me conta aqui embaixo. Se você tiver outras dicas que te ajudam a se organizar e a ter dias mais produtivos, divide aqui com a gente também. Obrigada por assistir, obrigada por estar aqui comigo e um beijão. Até o próximo vídeo. tchau, tchau. Tchau. Tchau.